Eu vou começar mostrando pra vocês a forma geométrica predominante aqui, que é essa forma aqui, ó, de um ovo. A gente também pode chamar de oval ou uma forma ovalada, né? E aqui a gente tem essa pontinha que pode ser um triângulo, né? A gente pode esboçar aqui um triângulo. Depois a gente tem as outras formas que são bem mais simples, né? Mas são todas também, essas aqui, né? Ovais. Tá vendo? É como se eu tivesse aqui, ó, várias formas ovais, mas na hora que eu for desenhar, passar o desenho limpo, essa parte aqui sai. Essa aqui também eu apago, tá? Essa aqui também. Pro biquinho a gente tem um losango, ou como se fosse dois triângulos, né? Um pra cima, o outro para baixo. Aqui no olhinho a gente tem duas curvinhas, o pezinho são simplesmente linhas retas, né? Que se juntam aqui. Então, esse é um desenho bem simples e vamos começar assim mesmo, bem simplesinho, bem devagar e vamos evoluindo aos pouquinhos, tá? Então, ó, começando lá pela forma oval que eu falei, a gente desenha aqui, ó, nossa forma ovalada, certo? Depois, você vai fazer aqui, ó, aquele triângulo, ok? Aqui em cima a gente vai desenhar aquelas duas ovais. Eu estou desenhando completo, mas se quisesse desenhar só uma parte também poderia. O que eu quero mostrar pra vocês aqui é como as formas geométricas estão presentes no desenho e depois o que eu preciso fazer pra deixar só o desenho final, tá bom? Vou desenhar aqui, ó, o losango. Já vou fazer os olhinhos e os pezinhos. Um, dois, três. Um, dois, três. Esse desenho é bem simples, a única coisa que eu preciso melhorar aqui agora é aqui, ó. Vou dar uma arredondada aqui nessa forma, ó. E aqui também. Assim. Pra ficar bem legal. Agora, eu vou limpar. O que é que eu vou limpar? Eu vou tirar deste desenho as formas que eu não preciso. As linhas. Esta aqui, por exemplo. Um pedaço desta. Essa aqui não vai ficar também. Essa linha reta que eu desenhei do triângulo eu tiro, dou uma limpada aqui. Aqui também eu tenho a linha reta, vou deixar só a curva. Vou apagando, depois eu volto refazendo o que apagou sem querer, né? Aqui vai ficar... Essa aqui vai ficar, ó. Essa linha toda vai ficar por quê? Porque essa asinha aqui está do outro lado do pintinho. Ele está de ladinho. Passa a linha aqui do corpinho dele. Então, essa linha fica. Essa aqui também. Essa aqui só que eu apaguei, tá? Vou refazer aqui a curva pra ficar bem bonito. Certo? Aqui eu refaço também a asinha. Essa asinha vem até aqui. Essa aqui, ó. Está na frente. Enquanto essa asinha está atrás, do outro lado. Esta asinha está na frente. Então, a asinha fica. A linha do corpinho que estava aqui sai. Aqui em cima eu vou apagar essa linha da cabeça. Vou apagar essa também. Então, eu vou ter aqui, ó. Assim, melhorando o desenho, né? E assim. É a crista do pintinho, né? E aqui eu refaço aqui. Aqui eu vou dividir ao meio, aqui, ó. Fazer uma leve. Dessa forma aqui. Ok. Agora eu vou passar a canetinha. Na hora de contornar, eu passo... O meu contorno nas linhas que são as linhas definitivas. Depois, eu vou pegar a borracha e vou apagar o que sobrou, né? De grafite, os traços do esboço, que eu não quero que fiquem no meu desenho. Esse pintinho é muito fofinho, né? E muito fácil de fazer. Pronto. Terminando o contorno, volto, me certifico de que está realmente sequinho e apago as linhas de lápis. Assim. Então, eu tenho aqui pronto o nosso primeiro desenho. É um desenho bem fácil de fazer e a ideia é que fosse fácil mesmo, pra vocês entenderem. Pra vocês perceberem como que a gente vai detalhando e melhorando o desenho. E como que a gente partiu de uma forma geométrica super simples. E vamos acrescentando os detalhes nas posições corretas. E temos um desenho lindo, apesar de muito simples. Se você não conseguiu fazer o seu desenho, você vai repetir este vídeo, vai tentar novamente, vai pausando as partes onde você deseja parar, tá? Para o vídeo, tenta fazer o seu, depois dá continuidade, tá bom? Você pode fazer o seu pintinho mais gordinho, mais magrinho, mais compridinho. Aí fica a seu critério, do jeito que você achar que vai ficar mais interessante. Aqui é só uma ideia pra você fazer o seu desenho. Mas vai fazer do seu jeitinho, isso que é importante, tá? Então, eu vou fazer o seu desenho.